Um corredor de umidade e uma frente fria mantém as nuvens carregadas na região central do Brasil ao longo dos próximos dias. E a chuva deverá ser frequente a partir desta terça-feira. Todas as áreas escuras aqui do mapa recebem elevados volumes acumulados com potencial inclusive para transtornos. É o caso do estado de Minas Gerais, Goiás e também áreas do oeste da Bahia. Apenas nas áreas claras aqui do mapa é que teremos uma terça-feira de tempo firme. Em todas as regiões em vermelho tem alto risco de tempestades, ou seja, uma chuva acompanhada por granizo, trovoadas e ventos de moderada a forte intensidade e que podem ocorrer principalmente durante as tardes. Agora no período que vai do dia 20 até o dia 24 do mês de dezembro, o corredor de umidade segue bem posicionado aqui entre o norte e a região sudeste do Brasil. Todas as áreas mais escuras do mapa têm expectativa para acumulados que vão de 70 a 100 milímetros em cinco dias e é uma área que já recebeu bastante chuva. Agora na região do Mato Piba os volumes vão de 30 a 50 milímetros na maior parte da região com volumes mais elevados aqui no oeste do estado da Bahia. Enquanto isso, na metade sul do Brasil, se chover neste período, será uma chuva muito irregular, muito pontual e que não acumula muito mais do que 30 milímetros no estado do Paraná e também em áreas aqui do interior de São Paulo. No Rio Grande do Sul, nada de chuva em cinco dias. No período que vai do dia 25 até o dia 29 do mês de dezembro, as instabilidades se concentram entre o norte e o centro-oeste do Brasil, com valores de 50 a 70 milímetros acumulados em cinco dias. Já na metade sul, pouquíssima chuva e temperaturas ainda elevadas ao longo deste período até o final do mês de dezembro. A nossa participação de hoje vem lá da região nordeste do Brasil. Vamos responder então para o Edivan Cordeiro, que é da região de Baixa Grande do Piauí e ele quer saber como é que fica o tempo em janeiro. Olha só, Edivan, vamos ver então a previsão por aí durante o mês de janeiro. 161 milímetros acumulados é a previsão, tem chance de chuva em praticamente todo o período, são 22 dias com chuva dos 31 do mês de janeiro, então uma chuva bastante frequente e lembrando que estamos iniciando aí o ano e os meses de verão com a influência do fenômeno Laninha e é só durante o verão que voltaremos para uma condição de neutralidade. Olha só o mês de fevereiro, ainda tem chuva bem volumosa, 216 milímetros é a previsão, a chuva é bastante frequente, ela segue até o início do mês de março e ao todo teremos 26 dias com pancadas de chuva aí na sua região, Edivan.